Música Há cerca de uma semana, profissionais do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé realizam uma obra de desvio na adotora de água bruta do sistema de abastecimento de Muriaé, considerada uma unidade de captação do Rio Glória. A intervenção se faz necessária, pois há risco de um deslizamento de terra que pode comprometer o abastecimento de água da maior parte do município. O Departamento de Águas e Esgoto do Densur começou a obra de desvio de parte do trajeto da adotora do Rio Glória na região de captação principal, no Retiro Campo Formoso. O terreno onde passa a adotora sofre com erosões e um acidente pode comprometer o abastecimento de água na cidade, já que 80% da água usada no município vem dessa fonte. Bem, assim que nós assumimos a nova gestão, foi nos passado pela diretoria anterior desse problema, do risco do rompimento da adotora. Havia um projeto anterior que viabilizava a passagem da adotora pela parte do rio, mas o custo dessa obra e a dificuldade de manutenção nos fez pensar uma nova alternativa. Primeiramente pensamos num túnel e ultimamente agora decidimos fazer a perfuração. Há algum tempo foi realizada uma obra para conter a erosão, porém o risco de acidente é alto e fez com que os responsáveis se antecipassem ao problema. A adotora antiga, que foi construída na década de 70, passava exatamente neste local aqui. E por volta do ano de 2008 começou a dar deslizamentos menores que foram cada vez mais chegando e botando em risco esse trecho. Aí nós fizemos essa treliça, amarramos um cabo sustentando essa adotora lá em cima e fizemos essa pavimentação para a água da chuva ter um escoamento e não cair em cima da área de maior risco. Só que chegou num ponto que todos os nossos esforços começaram a ficar limitados, então surgiu essa necessidade de fazer um desvio dessa adotora para outro local. A SS Serviços de Perfurações Direcionais é a empresa responsável pela obra. O proprietário falou sobre os equipamentos usados. Essa perfuração é a mesma usada para instalar os dutos de minério e petróleo. Uma tecnologia de ponta que tem custo baixo e execução rápida. A primeira ideia era a construção de um túnel. Correto. É um dos métodos para a perforação que estão mais de ponta hoje no mercado. A perfuração terá uma exceção de 250 metros, de um maciço de terra existente próximo à barragem do Rio Glória, abrindo caminho para a instalação da tubulação do novo trecho da adotora. Poderia acontecer e sabemos que o abastecimento aqui, 80%, 90% de Muliaé, sai dessa adotora. O rompimento de uma adotora dessa compromete todo o abastecimento da cidade. Então, a preocupação, o prefeito Luiz Aquino e a diretoria do Densur, realmente muito preocupado. E nós estamos aqui satisfeitos com o andamento da obra e concluímos que dentro de uns 30 dias, no máximo, teremos ela concluída. Então, é uma grande preocupação nossa. Você falou também que com essa nova adotora há a possibilidade do aumento do fluxo de abastecimento de água. Sim, exatamente. Há um aumento no diâmetro, passamos o diâmetro novo aqui para 600 milímetros, exatamente prevendo uma expansão de oferta de água em Muliaé, que nós já vimos, nosso estudo hoje já está no limite. Então, essa adotora não só nos atende, precavendo quanto ao acidente, como também a possibilidade do aumento de oferta de água na nossa cidade. Após a execução de perfuração e instalação dos dutos, o Densur partirá para a segunda etapa da obra, que consiste na interligação do novo trecho com a captação de água, finalizando o serviço. Foi a situação de melhor custo que nós encontramos. Melhor custo e pela segurança, que isso aí já está sendo feito pelo Brasil afora, esse método, principalmente pela Petrobras, em travessias de rio, em travessias de qualquer lugar. Então, é um método seguro, o tubo. É um tubo feito para isso e vai ser uma obra igual o pessoal fala, da própria MPT está falando, para o resto da vida. A obra vai custar aproximadamente 500 mil reais, com prazo de execução de um mês. De acordo com os responsáveis pelo Densur, a construção do IDEA anterior à perfuração teria um valor de um milhão e meio e, no mínimo, cinco meses para execução. De acordo com os responsáveis pelo Densur, o 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 Densur.